Olá meus amores, é a Renatinha Online aqui falando com você, direto do Carijinho Reptice, Goiânia, Goiás. Renatinha está aqui com o atleta Cleober Barbosa, da equipe WFC do Marcos e do Denis Soscar. Ele que venceu um delícito combate, uma luta semiprofissional, categoria 53 filhos, 71 Renatinha. E vai bater um papo aqui ao vivo com a Renatinha. Cleober, oita aqui para a Renatinha, que luta, o microfone é todo seu para que eu possa ouvir o desabafo desse campeão aqui de hoje, vai. Graças a Deus fui abençoado do trabalho duro que a gente faz diariamente, aqui com o professor Denis, Marcos David, Débora, Gabriela também, a nossa tropa. Ficamos todo mundo junto nessa caminhada, treinando e o resultado do nosso trabalho aqui no diário é conseguir manter esse e sair com mais uma vitória. E vamos combinar, vocês que vieram de Planaltina, tem chão, tem esperança, teve contundência e teve vitória. Deixa a Renatinha saber o que está rolando dentro desse coração campeão de uma luta semiprofissional. Ah, agora eu fico um pouco emocionado, muito feliz, muito, muito, muito feliz mesmo de ver que o nosso trabalho já está bem feito e colocar no prato que a gente vem treinando e manter êxito. Então, eu obter um resultado positivo e levar mais uma vitória para a equipe. Treinador Denis, tudo bem, meu querido? Joia. Cru, conta aqui para a Renatinha, quanta expectativa, me fala sobre como é para você sair de Planaltina, vindo aqui para a Goiânia, para o Caligim, com essa expectativa na sacola. Deixa eu te ouvir, querido, vai. A expectativa é sempre uma das melhores, de trazer vitória nas lutas. É difícil, né, quando a gente faz uma viagem maior com relação a gasto, essas coisas todas, né, mas a gente vem sempre de forma positiva. Trouxemos aqui uma vitória, né, e a gente veio trabalhando com contundência, que era a ideia de trabalhar a trocação e ir para a guerra com o coração. Cleober Barbosa, o que é mais difícil de chegar até aqui, atleta? Olha, muita gente está vendo você aqui no canal do YouTube da Renatinha, vendo você aí com esse troféu, com essa medalha, com esse mérito todo. O que você diria para quem está começando? Deixa essa pessoa ouvir o seu conselho hoje, que hoje aqui é o seu lugar. É, como eu sempre brinco com meus colegas, né, para a gente que não nasceu herdeiro, o corre é um pouco mais difícil. Então, a gente compete, mas trabalha o dia inteiro, acorda às 5 horas da manhã, chega às 7 horas em casa, tem que treinar. É nesse corre diário. É ralação mesmo, Renatinha. É ralação, independente do resultado, a partir do momento que a gente sobe ali em cima, e tem o pleno da consciência que ganhando ou não, são os vencedores, independente do resultado. Olha só, meus queridos, Sabadou, vocês ganharam, estão de 2, mas a Renatinha quer ouvir aquele grito forte, falando o nome dessa equipe, 1, 2 e fui! Fui, meus amores! Fui, meus amores! Fui, meus amores!